Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Nós somos o Atlântico Negro e eu sou a Alissa. A gente está aqui com esse episódio mais do que especial em parceria com o LABOY e o tema da nossa conversa hoje será Ancestralidade e Pandemia. Agora eu vou apresentar meus companheiros de podcast, Felipe Alvarenga. Olá, gente. Carolina Cabral. Olá, gente. Juliana Pereira. Oi, todo mundo. Vitor Hugo. Fala aí, pessoal. Marcos Oliveira. Olá, gente. E as nossas mais novas integrantes, Shelly da Alves e Djamila Dias. Vou pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho de vocês. Oi. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Djamila, também historiadora, formada pela UF, mestranda. Estou muito feliz de fazer parte do podcast Atlântico Negro. Já era fã do podcast e agora está aqui junto, somando e construindo. É uma honra. E é isso. Vamos em frente, gente. Muito obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Shélida, graduando em História pela UF. É uma honra também fazer parte do podcast. Já ouvia, já conhecia alguns dos integrantes. Sempre admirei as pesquisas de cada um e é uma honra estar participando do grupo, somando. E é isso. Espero que vocês gostem e nos sigam nas redes. Beijo. Como convidados dessa conversa, eu tenho o prazer e a satisfação de apresentar o professor Amilka. Oi, pessoal. Amilka falando aqui. E agora a nossa surpresa, uma mulher negra, referência, uma das grandíssimas escritoras brasileiras, que eu estou mais que emocionada de poder conversar e trocar uma ideia, a nossa patrimônio nacional Conceição Evarista. Oi, gente. Tudo bem? Bom, gente, então a gente vai começar agora o nosso podcast. Vamos mudar um pouquinho a estrutura e já vamos para a roda de saberes. Vamos abrir a roda de saberes com a pergunta da nossa mais nova colega, Djamila. Bem, primeiramente, eu sou a Benson, Conceição Evaristo, Axé, mulher negra, intelectual, a nossa griot de literatura. Em África, a gente tem ciência de que apenas os homens podem ser griots, mas como estamos no continente americano, salve Lele Gonzales, peço licença para chamá-la de griot da nossa literatura brasileira. Então, para começar o nosso podcast, a nossa entrevista, eu queria pedir para que a senhora compartilhasse um pouco da sua caminhada no universo literário, como foi esse início e tudo mais. Olha, essa caminhada no universo literário é uma grande história. Ela começa em Minas Gerais, em 60, 65, 64, publica, eu era bem jovem, sai uma publicação no Diário Católico de Minas e numa outra revista do Rio Grande do Sul, uma espécie de crônica que se chamava Samba Favela. Eu estou falando, pensando esse universo literário a partir de uma uma publicação, porque a parte da escrita é bem nova, bem nova mesmo. Eu termino a quarta série primária, naquele tempo que falou, quarta série primária, eu termino a quarta série primária ganhando um prêmio de literatura. né? Mas é só quando eu venho para o Rio de Janeiro, na década de 70, exatamente em 71, passaram os tempos, quando é na década de 80, eu encontro aqui no Rio de Janeiro escritores negros. Então, eu fico junto a esse grupo de escritores negros, que era o... falhou o nome agora? Sei que a gente... Ai, que horror, falhou. E nós tínhamos reuniões, inclusive no IPCN, que era o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, e ali a gente sai para fazer sarau de poesias nas penitenciárias, nas associações de moradores, nas escolas, nas bibliotecas públicas. E, em 90, esse grupo, através do poeta Deleide Acari, eu encontro o grupo Quilombões. Então, em 90, eu faço a minha primeira, eu tenho a minha primeira publicação. Então, se for pensar, minha carreira literária, minha carreira literária, ela começa efetivamente no grupo Quilombões de São Paulo, né? O grupo de escritores negros. A Djamila falou de griô, mulher, né? E a gente está falando com uma senhora negra, né? E a gente sabe que a maioria das senhoras negras, elas estão sempre em movimento. E acho que elas passaram boa parte da vida trabalhando, seja para sustentar a casa, os filhos, e mesmo depois de uma idade, continuaram super ativas. E tem senhoras que se mantêm ativas porque elas gostam do que fazem, porque elas não conseguem ficar paradas, ou ainda as que têm que ajudar a sustentar a família, né? Falando assim, eu me lembro até da minha bisavó, da minha falecida bisavó. Com 100 anos, ela ainda cozinhava todo dia e ajudava a tomar conta de alguns netos e bisnetos. Mas aí chegou, no início do ano passado, a pandemia no Brasil, né? E desestruturou a vida de todo mundo. E aí toda essa situação triste, assustadora e delicada de pandemia acabou afetando, acho que de maneira, não sei se mais abrupta é a palavra, né? Mas houve uma grande restrição das atividades dessas senhoras negras, afetando não só as atividades, mas as suas afetividades também, né? Afastando-as de seus trabalhos, famílias e amigos. E como uma senhora que também teve a vida afetada por essa pandemia, a gente queria saber um pouquinho de como está sendo a sua experiência nesse período. Se trouxe mais energia para a senhora, se a senhora trabalhou mais, se a atividade aflorou, ou se preferiu ficar num momento mais reflexivo. Como está sendo para a senhora viver essa quarentena, longe da família e dos amigos? Olha, eu tenho dito que a quarentena, eu fui atravessada pela quarentena, inclusive internamente. As pessoas pensam que eu estou falando em brincadeira, mas é sério. A primeira coisa que a quarentena me revelou e que a quarentena me jogou na cara é que eu sou idosa. Até então, eu não sabia que eu era idosa. Eu sabia que eu tinha 73 anos, mas eu viajava, eu corri o mundo. A última semana de março, quando a gente começa a quarentena, em fevereiro, eu tinha saído em duas escolas de samba no carnaval. Logo depois, eu fui para São Paulo, fiz quatro ou cinco eventos em São Paulo e no dia 12 de março, eu retorno de São Paulo e inicio uma quarentena e começo a ouvir dizer que o grupo de risco eram pessoas idosas e que eu começo a fazer parte desse grupo de risco. Aí foi que eu fui ver que a quarentena me colocava, né? A quarentena me jogou na cara os meus 73 anos. A quarentena me fez descobrir que a minha idade significava uma certa fragilidade. Então, isso foi muito ruim para o meu emocional, muito ruim, muito. Os quatro primeiros meses de quarentena, a imagem que eu tinha era a imagem da morte na minha frente. Qualquer passo que eu desse, covid ia me pegar pela minha fragilidade, pela minha idade, pela minha pressão alta, pela minha glicose alta, pela minha diabetes. Então, foi muito ruim. Eu não consegui produzir nada nos quatro primeiros meses. Entrei mesmo num processo de me resguardar consciente e conscientemente. Quando eu vi que não tinha jeito mesmo, eu comecei a tentar trabalhar. Aí eu aceitei todas as lives que passavam na minha frente. O que foi horrível também, porque me causou uma exaustão muito grande. Aliás, live, esse mundo da internet sempre me causa exaustão, porque eu sempre fico achando que a coisa não vai dar certo e que a culpa é minha. Se a luz acabar aqui, eu vou achar que eu que não soube controlar direito e que tinha um jeito mágico de eu continuar mesmo sem luz. Então, eu participo de live, eu faço as coisas via internet, mas eu não gosto, realmente eu não gosto. me desgasta muito. Mas como não tem outra maneira de se colocar hoje, a não ser dentro dessa tecnologia toda, aí o que aconteceu? Eu estou com uma série de textos para escrever, romances que eu podia aproveitar esse tempo e tentar fazer, mas eu tenho me sentido muito estéreo. A pandemia, nesse momento agora, em outubro, depois de ficar seis meses e 17 dias presa em Maricá, eu estava literalmente presa, não saí nem para atravessar a rua, para pôr o lixo fora, eu jogava o lixo, o saco de lixo pelo muro. Então, depois de seis meses e 17 dias, eu vim para Belo Horizonte, porque eu precisava encontrar com a minha mãe, em outubro, minha mãe fez 80 anos. Até um certo momento, eu estava indo à casa da minha irmã, da minha mãe, depois um dos meus irmãos, que me levava também, a esposa dele e a filha teve Covid. Então, a gente não tem se encontrado. Então, eu tenho falado com a minha mãe só por WhatsApp. Então, eu continuo aqui presa. Com todo o tempo, com todo o tempo físico possível para produzir, mas com o tempo emocional me engordo. Então, essa pandemia, não sei se todas as pessoas que eram idosas e que não sabiam, passam por essa mesma angústia, que eu chego a dizer que era angústia, ou se as outras pessoas estão tirando de letra. Eu não estou tirando de letra. Não estou mesmo. Conceição, a partir do que você acabou de nos dizer, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o envelhecimento, sobre essa descoberta que você teve em função da pandemia, como uma mulher negra tão celebrada, que viajava tanto, que falava em diversos lugares, em diversos setores da sociedade que querem sempre te ouvir. Como esse processo de envelhecimento, como você tem pensado esse processo a partir da pandemia, a partir dessa descoberta que a pandemia lhe proporcionou? Até observando, por exemplo, outras pessoas velhas da minha família, minha família, graças a Deus, tem uma logitividade boa, minha mãe está com 98 anos, a minha tia, que faleceu ano passado, faleceu com 93 anos, as minhas duas outras tias faleceram na fase dos seus 85, 87 anos, mas foram mulheres muito dinâmicas. Só nos últimos anos é que elas se fragilizaram. Agora, minha mãe, a pandemia também está mexendo muito com ela, porque o único lugar que a minha mãe saía, minha mãe tinha uma limitação física, em consequência de uma perna quebrada. Então, o único lugar que a minha mãe ia, ela é muito católica, o único lugar que a minha mãe ia era a missa. Então, hoje nem a missa ela vai mais. Então, a gente percebe que, do ano passado para cá, os 98 anos estão realmente batendo nela. Eu sempre achei interessante, até então, eu até continuo achando interessante. O ruim da pandemia, para mim, é o fato de a gente estar presa. E estar presa não porque escolheu. A impressão que eu tenho desse reservar-se é ou você se reserva ou você se entrega ao bicho. Então, eu acho que a própria pulsão de vida me faz eu me reservar. Mas, até então, eu não tinha nenhuma dificuldade com a velhice. Pelo contrário, todo o trabalho meu, enquanto muitas pessoas escondem a idade, eu tenho orgulho imenso de falar que eu tenho... Eu vou fazer 75 anos agora em novembro. Eu nunca tive a dificuldade de contar esse tempo. E eu acho, inclusive, que a velhice confere uma certa dignidade às pessoas. Eu acho que as pessoas que conseguem viver bem... Eu acho que a velhice confere uma dignidade própria, uma beleza própria às pessoas. A gente olha determinados velhos e a gente vê isso. Eu acho que se a gente lembrar, olhar, por exemplo, o que foi a figura de Abdias, que velho bonito, eu acho que isso marca. Mãe Beata, mãe meninazinha de Oxum, e outras mulheres mais velhas que estão aí na militância, por exemplo, Maria Alice, eu conheço a Maria Alice, e estou vendo o tempo passar na Maria Alice, Maria Alice com aquela potência dela. Então, a velhice, eu acho que ela tem isso. Eu acho que a velhice bem vivida tem essa dignidade. E, até então, eu venho envelhecendo, eu venho contando esse tempo, e muito rodeada de jovens. E eu tenho afirmado muito isso. Nas culturas africanas, o velho tem um valor muito grande pela experiência. Ele é aquele, ao contrário do que Walter Benjamin fala, que não há mais contadores de história, não há mais quem saiba dar conselho, isso pode ter acontecido nas culturas ocidentais. Nas culturas africanas, nas culturas indígenas, o velho é ainda aquele que tem experiência para contar, aquele que é capaz de dar conselhos. E aí, nesse sentido, o velho traz a experiência, mas ele é potencializado pelo jovem. Cada vez que eu encontro pessoas jovens, e que eu vejo a potência desses jovens, esses jovens estão trabalhando, por exemplo, um dos momentos que eu mais gosto dos eventos que a gente participa é o Congresso de Pesquisadores Negros. Quando eu vejo meninos tão jovens, eu falo que a minha idade hoje me permite chamar todo mundo de menina e de menino, sem infantilizar as pessoas, simplesmente num gesto de acolhimento. Quando eu vejo meninos e meninas tão jovens e tão conscientes, tão pesquisadores mesmo, se lançando mesmo na pesquisa, estudando, buscando os seus resultados, pensando em uma pesquisa que tem um comprometimento com o social, isso tudo me alimenta muito. Eu tenho dito que as forças jovens me potencializam. E talvez eu esteja me sentindo mais enfraquecida justamente pela falta de contato. Tanto é que eu me titulo vó de vários jovens por aí. Então, eu acho que a velhice, como experiência, ela tem um lugar tão interessante na tradição e na cadeia vital como o jovem. Eu acho que o velho, mesmo quando o velho parte, ele pode significar esse rejuvenescer, essa continuidade. O velho também significa continuidade. Na medida que o velho também, nas culturas africanas, o velho, o ancestral, é aquele que recebe o que está para chegar. Então, eu sempre, eu nunca tive dificuldade de lidar com a minha idade. Agora, hoje, eu tenho uma dificuldade de lidar com essa limitação, com uma limitação que, quando surgiu o COVID, os primeiros condenados eram as pessoas mais velhas. Elas não tinham mais jeito. O COVID ia ser uma rastão. Entende? Então, é lidar ou pensar que o velho é fragilidade, é frágil. Isso, para mim, me traz uma dificuldade muito grande. Agora, pensar que o velho é uma potência que se renova, inclusive através do mais jovem, eu quero mais é louvar os meus 75 anos, que vou completar agora em novembro. Então, Conceição, seguindo o ritmo do que você está falando sobre pandemia e sobre COVID, a gente sabe que o primeiro caso de COVID no país foi de uma mulher negra empregada doméstica. Então, a gente queria aproveitar esse contexto para te ouvir sobre a relação de mortes por COVID e a população negra. O que você pensa sobre isso? Sobre como os negros são afetados com essa doença? E o que mais você quiser falar? Certo. Eu acho que isso tem que ser bem explicitado, no sentido de organização mesmo do pensamento. Não quero dizer que a COVID foi uma doença programada para dizimar a população negra. Não é isso. Mas a COVID faz parte de um processo de deixar morrer a população negra. Como há vários processos de deixar morrer a população negra, se deixa morrer através da falta de saneamento básico, se deixa morrer há muito... Quer dizer, agora o SUS chegou ao auge, mas há muito tempo que a população que depende do Sistema Único de Saúde tem dificuldades para acessar vários tratamentos. O momento do SUS agora é o momento do tiro de misericórdia. E mesmo assim, eu acho que se não tivesse o SUS, sem sombra de dúvida, a situação da população que depende do SUS, e aí quem depende mais somos nós negros e nós pobres. Então, o COVID, a COVID, que eu já nem sei como é que fala, essa maldição, ela está aí para... Veio e as populações fragilizadas se tornaram mais fragilizadas ainda. Agora, é uma população que a morte já se fez costumeira. Eu acho que a morte já se fez costumeira entre nós e tem aquele poema que eu fiz, Certidão de Óbito, que a nossa certidão de óbito veio labrada desde os navios negredos. Então, qualquer pandemia, que seja COVID, que seja COVID, sei lá o que é, ela vai atingir brutalmente a população pobre, né? E nessa população pobre, nós sabemos que encontramos uma grande maioria negra. Agora, a sutileza disso tudo, quando um Estado brasileiro não se organiza ou não se organizou para cuidar dos que mais precisam, e isso é um processo histórico, a gente pode pensar que o Estado brasileiro não está interessado. Eu acho que mil maneiras de dizimar a situação elas já vêm acontecendo há tempos. Só que hoje, por causa da doença, acontece em termos de massa, né? De um grande grupo populacional vai sendo levado por essa doença. Mas há a morte que nos persegue todo dia, né? A própria morte do sujeito não ter expectativa de vida não ter essa possibilidade de vida, ser ludibriado, né? Ser machucado mesmo, né? Ser morto, ser assassinado de mil e umas formas, parece que há um contingente da população brasileira que é mesmo para não sobreviver, né? E eu estou falando nisso também, eu estou pensando muito também nas comunidades indígenas, como essa morte para os indígenas também foi uma morte premeditada. É a própria história do Brasil, a colonização brasileira também, né? O projeto de entradas e bandeiras, né? Que dizem que deixavam roupas contaminadas por doenças que provavelmente o organismo indígena não teria os seus anticorpos e era uma maneira também desse assassinato. Então, eu acho que há grupos populacionais que estão fadados à morte, né? E a gente sobrevive de teimoso, como se diz. Nossa, Conceição, muito bom te ouvir. Eu acho que o Covid ele atravessou a toda a população, mas para nós, mulheres negras, foi um atravessamento muito mais forte, né? Eu, como mulher negra, que vivo numa casa rodeada de homens, a minha mãe já faleceu, senti no meu dia a dia, no meu cotidiano, o excessivo número de tarefas domésticas, né? Uma coisa que, para as vezes, muita gente que eu ouvi falando assim, ah, com a pandemia, a gente teve que se reorganizar. Eu acho que para nós, mulheres negras, não, né? A gente já tinha essa organização de ter muitas coisas para fazer no nosso cotidiano. Mas pensando para depois dessa experiência, porque eu tenho muita esperança de que isso vai acabar e que vai vir um mundo muito melhor. Eu quero acreditar que algo melhor está por vir. E eu queria saber como é que você imagina a sua vida depois dessa experiência de pandemia, de isolamento, quem vai ser a Conceição Evaristo depois desse período? Pois é, eu não sei bem quem eu vou ser depois desse isolamento, não. Uma coisa eu tenho pensado, quer dizer, isso eu já pensava há uns tempos e agora, nesse processo, eu passei a pensar muito mais. e acho que vocês jovens, vocês bem podiam pensar isso também. A vida, ela é muito rápida, mesmo quando é jovem. Outro dia, eu tinha 30 anos, aliás, quando eu tinha 18 anos, eu era doido. Primeiro, eu queria muito completar os 18. Depois, eu queria completar os 30, que eu achei que, nossa, os 30 anos, eu seria top. completei os 50, também achei lindo completar os 50. Há cinco anos atrás, eu fiz 70. Então, é tudo muito rápido, não dá nem tempo de você contar nos dedos. Então, eu acho que algumas coisas que, acho que é para todos nós, que a gente perdeu tanto tempo, algumas mesquinharias, eu acho que a gente pode deixar de lado. Eu ouço muitas vezes, as pessoas falarem assim, ah, depois da pandemia, a vida vai ser outra, né? Nós vamos nos tornar mais humanos. E eu vou repetir aqui uma fala do Ailton Krenar. Ele disse, olha, quando eu ouço falar que nós vamos ser mais humanos, eu tenho a impressão que eu vou sair na rua e vou encontrar um porcento humano no meio da rua. Vai ser tanto humano que eu vou encontrar. e aí eu acho também que depois da pandemia só vai mudar para o melhor quem já tinha essa profissão. Quem não tinha, a vida vai continuar da mesma forma. E uma das coisas que eu fico pensando também, depois da pandemia, o mundo mudaria se não fossem as forças capitalistas. As forças capitalistas vão continuar exercendo o mesmo poder. Na própria pandemia, as forças capitalistas conseguiram formas de se organizarem e continuar e continuarem acumulando seus capitais, esfoliando os operários, os trabalhadores. Eu tenho uma amiga que passou a trabalhar em casa, ela trabalha numa empresa aí, ela passou a trabalhar em casa por causa justamente da quarentena. Então, montaram o escritório para ela em casa. Eu falei, e aí, tá bom? Ela falou, não, eu estou trabalhando muito mais. Estou ganhando menos porque determinados benefícios foram cortados, porque não tem mais o dinheiro para lanche, não tem mais o dinheiro para condução, porque agora eu não tomo condução, mas a carga horária aumentou. Então, reorganizar o mundo, reorganizar a nossa vida pós-pandemia, eu acho que atitudes individuais poderão ser proveitosas, poderão ter êxitos, mas a sociedade, o mundo como tal, enquanto nós formos regidos por forças capitalistas, é um pouco complicado mudar estruturalmente essa vida. Eu acho que a nível individual, não, né? Eu acho que a gente pode pensar, e uma das coisas que eu acho que a pandemia pode nos levar a pensar em termos individuais, é, por exemplo, acho que todo mundo está passando por essa experiência. Você hoje, você chega à conclusão, por exemplo, para essa vida, você chega à conclusão que você não precisa de tantos sapatos, de tantos vestidos, os homens de tantas camisas, de tantos não sei o quê, que a gente aprendeu a perceber como nós somos consumistas também. Então, talvez isso a gente possa mudar, mas a organização mundial, a globalização, não sei até que ponto isto muda, não. Conceição, você disse muito bem sobre como a população pobre e entre a população pobre e a população negra é diretamente afetada por todo esse processo que já era muito anterior à pandemia. Isso acaba aumentando em função da pandemia. Mas eu queria que você falasse um pouco, Conceição, até porque, para mim, você é uma referência fundamental nesse sentido é que, mesmo diante dessa história de opressão, de racismo que estrutura a sociedade brasileira historicamente, a população negra produziu, pensou, se recriou, reexistiu de diversas formas. A sua literatura, a sua poesia é algo que nos alimenta, que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar em meio a tantas dificuldades. Nesse sentido, eu queria te ouvir um pouco sobre essas formas de reexistir, que, mesmo com todas as dificuldades, com tudo que você já mencionou aqui, você tem feito, como você tem pensado essa reexistência em meio, e a produção cultural, a produção, isso vai, daqui a pouco, você vai indicar possibilidades, o que você está lendo, e eu já adianto que a minha indicação é a Lué de Luna. eu virei um fã da Lué de Luna, que é maravilhosa, e a poesia que você recita no disco novo dela ficou lindíssima, então, queria te dar os parabéns por isso. Queria que você falasse, então, sobre essa reexistência à produção cultural em meio a esse processo tão difícil pelo qual estamos passando. Eu acho que, eu acho que não, com certeza, o povo e nós inventamos formas de sobreviver, eu acho que a gente, nós nos salvamos pelo processo criativo, e o processo criativo em todas as áreas, em todas as áreas. Quando a gente pensa, eu gosto muito de pensar o que foi a casa de Tia Ciata no Rio de Janeiro, era uma casa de religiosidade e era uma casa de festa. A gente pode pensar a Tia Ciata como dona da fé e como dona da festa. Saindo do Rio de Janeiro, a minha infância, a minha juventude, ela foi povoada pela recriação de um catolicismo negro. Como mineira, eu venho de uma tradição católica e uma tradição católica que é marcada por ritos, apesar da gente celebrar os mitos cristãos, os mitos católicos, mas o ritual de celebração desses mitos são rituais negros. E nós vamos pensar na congada, na festa, nas vestimentas, nas brincadeiras, na coletividade que se ajunta também para comer, porque a festa das congadas também é uma festa que você se ajunta para comer. E se você... Você pode colocar em dois polos diferentes, mas você vai encontrar talvez uma linha mestra, né? Você vê o final de uma festa de congada e vê o final de uma celebração de candomblé. Alguma coisa de ligação, alguma coisa de analogia, você percebe entre esses dois eventos. Até quem tiver a oportunidade de assistir um documentário sobre a família Alcântara, esse documentário eu tenho a impressão que vocês encontram com facilidade no Google. Então, essa criação da resistência eu acho que ela é uma marca do povo afro-diasfórico. Se a gente não criasse essa resistência, a gente não sobreviveria, né? E essa resistência ela se dá muito pela cultura, né? Tanto, como eu estava dizendo, nos diversos âmbitos da cultura, na cozinha, na cozinha, e a gente pensa justamente no fazer doméstico, na música, na dança, no fazer literário, porque eu acho que a gente tem, às vezes, a tendência de colocar esse fazer literário distanciado, tanto fazer literário oral como fazer literário escrito, né? Então, eu acho que essa resistência que a gente cria é a função de vida. Eu acho que os povos africanos foram povos que não se entregaram à morte, porque se tivéssemos entregado à morte, embora um grande número de pessoas morreram na travessia, um grande número de pessoas também desistiram na travessia, mas eu acho que marca o povo afro-diascoórico é justamente essa capacidade de se recriar. E aí, no dado momento, quando a gente estava falando o que foi o nosso enfrentamento, o que é o nosso enfrentamento diante da Covid, e aí eu me lembro também de um discurso já bastante tempo atrás, esse discurso foi ainda nos primeiros anos do governo Dilma, quando todo mundo lamentava porque nós estávamos em crise, o Brasil estava em crise, e a gente sabia que crise era alguma coisa que as populações pobres já estavam acostumados ou viviam há muito tempo, e eu me lembro que apareceu até uma inscrição assim, crise, então você trocaria o S, você tiraria o S, na crise se transformaria em CRI, então eu acho que isso a gente fez o tempo todo, e a gente pode observar uma coisa que a gente comentou muito no Rio de Janeiro, nos últimos anos sem dinheiro ou com dinheiro, mas dentro de uma precariedade muito grande, como produções culturais negras vieram à tona, como os grupos trabalharam com pouco incentivo e teve criações belíssimas. Na área da literatura, as editoras novas, as editoras pequenas, estão aí no mercado, enfrentando o mercado livreiro, numa situação de desvantagem, mas que não desiste, mesmo nessa situação de desvantagem, essas editoras têm conseguido publicar, escritores independentes estão conseguindo publicar. Então, eu acho que é uma marca, eu acho que resistência, criação, invenção, marca muito a nossa postura diante da dor, diante da escassez. Como sabemos reciclar? Como do nada, como a gente é capaz de pegar o nada e transformar em tudo. Então, eu acho que essa porção de vida, que ela é uma porção individual, mas é uma porção coletiva, enquanto povo, essa porção de vida é que nos coloca se não vencedores, mas pelo menos lutadores diante das adversidades. Maravilha. Deixa eu só fazer uma pergunta muito pontual. Conceição, você gravou a participação no disco da Loed antes da pandemia? Não, foi durante a pandemia, eu gravei em casa, na madrugada, foi durante a pandemia, na Emanicá. Foi, tanto da Loed como eu participei também de um grupo, Ludmila, depois você me ajuda, do filho da Renata, me falhou o nome agora, foi em casa, porque eu não tenho saído para nada, para nada, já perdi até alguns trabalhos, porque eu teria que ir ao estúdio, mas eu não vou não, e nem permito que venham também na minha casa fazer essa gravação não, fazer uma gravação não, essa gravação eu fiz de madrugada, fiz várias tentativas de madrugada, até que consegui essa. bom, que bom, ficou lindo, muitos parabéns. Obrigada. Bom, a gente já está assim, caminhando para o final, né, foi muito bom escutar tudo que a senhora falou aqui, eu acho que eu posso falar por mim, pelos meus colegas, né, você que está nos escutando e não pode ver a carinha de emoção que está na nossa sala virtual de todos os integrantes do podcast, é contagiante, né, foram pesadelos, nervosismos durante a noite, todo mundo muito ansioso, e para terminar, eu queria, já que a gente falou de futuro, falou de ancestralidade, eu queria saber qual o conselho que a senhora deixaria para a nossa geração e para esse público jovem que escuta a gente, né, o que a senhora gostaria de ter ouvido nessa nossa idade de vinte e poucos anos, e acha que nós também deveríamos ouvir como um conselho para a gente poder fechar o nosso episódio. Olha, o que eu gostaria de ter ouvido na minha juventude, eu acho que eu ouvi, porque eu venho de uma geração de pouco discurso, muito pouco discurso, mas muita prática, né, o que a minha família, o que os mais velhos me transmitiram, me transmitiram através de ações, e não através de prática, né, a construção do discurso para eles era muito mais difícil, né, a não ser aquilo que se contava através do cotidiano, das histórias, aí sim, né, as histórias, os fatos contados, dali você aprendia, né, eu acho que eu venho de uma geração que a pedagogia da oralidade ainda me marca muito. agora, o que eu deixei, o que eu, hoje, pensaria para vocês, e que tem me preocupado, principalmente, nos últimos dias, é porque é uma uma juventude que tem todo, tem todo o afã, tem toda a competência, é, cada vez mais encontra caminhos de empoderamento, né, eu acho que é uma juventude que está aí empoderada, é uma juventude que está aí e que construiu muito bem uma autoestima e construiu muito mais rápido do que nós construímos, né, acho que as crianças hoje já nascem mais apagadas pela essa autoestima, mas o que eu tenho me preocupado é o seguinte, essa autoestima não pode se transformar em prepotência, né, essa autoestima, ela tem que estar tão bem construída de modo que eu possa, de modo que vocês possam acolher os outros, de modo que vocês possam acolher as outras pessoas que não estão ainda com essa autoestima construída, não pode ser uma autoestima marcada pela prepotência, né, eu acho que a gente tem que reconhecer também as nossas limitações, reconhecer que todos nós estamos ainda em processo de formação, eu tenho aprendido muito, muito observando os mais jovens, então, é tomar cuidado com esse discurso e com essa postura de empoderamento, né, empoderar-se não é, não é, não é, massacrar o outro, né, uma, uma coisa também que eu tenho visto na fala de algumas pessoas jovens e aí eu acho que a juventude é também um momento de de vaidade muito grande também, né, quando a gente é jovem a gente pensa que está com toda a força do mundo e não está, e aí eu tenho visto pessoas jovens batendo no peito porque realizam alguma coisa, às vezes as pessoas jovens batendo no peito e dizendo eu sou a primeira, eu sou a primeira que fez isso, vou dar um exemplo, eu sou a primeira que entrei para a escola de cinema, é tomar cuidado com esse autelogio de ser o primeiro, porque o interessante não é ser o primeiro, o interessante é abrir caminhos, porque você pode ser o primeiro e daí, nada, então o primeiro lugar não significa nada, a primeira pessoa a fazer, não é que não significa nada, significa pouco, esse primeiro lugar ele vai ter, ele vai ter importância se ele tiver ressonância no coletivo, e talvez hoje o que os jovens precisam estar atenta é do valor desse trabalho no coletivo, quem se faz fora do coletivo e quer cantar sozinho, a sociedade, o entorno, o próprio racismo brasileiro, ele quer as pessoas sozinhas, eles querem o sujeito negro sozinho, porque quando você está sozinho é mais fácil de derrubar, é mais fácil de te eliminar, então o conselho que eu dou é isso, não deixem se seduzir pelo canto do eu sozinho, o canto do eu sozinho não não te segura, o canto do eu sozinho também te coloca no lugar de vulnerabilidade, tente se construir, mas tente se construir também dentro de um coletivo, isso não significa que você vá anular suas potências pessoais, que você vá anular o teu desejo, não é nada disso, que você vá perder a sua individualidade, não é nada disso, mas tente é estar junto mesmo com o coletivo, é o coletivo que nos sustenta, inclusive é um coletivo que nos dá também apoio moral, eu acho que quando você está com o coletivo, as pessoas também te respeitam mais. Bom, gente, é depois dessa fala potente e emocionante, eu acho que está todo mundo aqui boquiaberto com a potência dessa fala, que a gente vai para o quadro queridinho do nosso podcast, que é o Pega a Visão. Lissa, sem problemas, porque isso faz parte da minha trajetória de vida. Então, Conceição, Amilca, a gente gostaria que, o Amilca já deu, mas então vou pedir outra para você, que vocês indicassem algum filme, alguma peça, alguma música, livro, que vocês estejam em contato agora, que vocês acham que vai acrescentar na nossa vida, vai, enfim, nos fazer refletir, deixar a palavra com vocês. Bom, eu vou ficar mesmo na área da literatura até partindo do que eu estou lendo no momento. Eu recomendo Sula, de Toni Morrison, aliás, toda a obra de Toni Morrison, inclusive a obra teórica também de Toni Morrison. Quem tiver a oportunidade de ler essa escritora afro-americana, estadunidense, leia, porque primeiro que a literatura de Morrison é uma literatura que se cruza, que se confidecia, que se dialoga com outras escritas brasileiras. A Kerosy Boyce, que é uma pesquisadora, uma professora de literatura americana, ela vai dizer que essa literatura transnacional dos povos diaspóricos. Você leu um texto de Morrison e se você já leu, por exemplo, Teresa Cárdenas de Cuba, você vai ver o texto de Morrison ali. Se você já leu Mariso Condé das Antilhas, você vai ver. Se você já leu Afonso e a Vicenço, você vai ver. Então, é uma literatura transnacional justamente pela nossa condição diaspórica. Então, leiam Sula, como leiam também O Olho Mais Azul, Amada, Deus, cuide dessa criança. É muito fortificante a literatura de Toni Morrison e o trabalho que ela faz pela linguagem, como a Toni Morrison é capaz de descrever as cenas mais duras do cotidiano e a linguagem atenuar a dureza da cena. E leiam também Geni de Marans, que é afro-brasileira. Geni, a autora, o livro mais conhecido dela é A Cor da Ternura, que é belíssimo. A Cor da Ternura, ele é pela FTD, mas esse mesmo livro com ligeiras modificações, ele está também nas edições Maza, com o nome de Leite de Peito. E a Geni, depois de muitos anos sem escrever, mais de dez anos a Geni numa situação reclusa por vários motivos, a Geni está voltando agora pela Malê com um livro de poemas que se chama Poemas do Regresso. Então, são essas minhas duas recomendações. Bom, além de recomendar a leitura dos livros e das poesias de Conceição Evaristo, nossa convidadora dada mais do que especial, eu queria também sugerir o que eu já mencionei, o novo disco da Loé de Luna, que se chama Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, foi lançado no ano passado, em 2020, e especialmente a música I Got No, que tem a parceria com a Conceição Evaristo, que recita sua poesia e que, enfim, foi uma lindíssima obra. E, como eu já tinha mencionado esse antes, eu queria também sugerir o documentário que, imagino que todo mundo que está ouvindo esse podcast já tenha visto, mas eu vou indicar assim mesmo, que é o Amarelo, É Tudo Pra Ontem, do Emicida. Um belíssimo documentário, enfim, um material importante para quem também trabalha com ensino de história, como todo mundo aqui nesse podcast, Conceição, todos somos professoras e professores de história. Então, pessoal que trabalha com ensino de história, esse documentário é uma ajuda que o Emicida e sua equipe nos deu, então, quero sugerir fortemente, além da Lué de Luna, o documentário novo do Emicida. Então, galera, meu pega-visão de hoje, meu primeiro, é a indicação do filme da Netflix, Malcolm e Mary, uma atuação emblemática da Zendaya, e ela merece muito o Oscar. É um filme que foi gravado durante a pandemia, o isolamento social, ele é todo em preto e branco e ele vai relatando a vivência de um casal, um homem negro e uma mulher negra e os dilemas que eles enfrentam. É um filme bem bacana mesmo, trilha sonora, a fotografia é linda, então eu super indico. E o meu pega-visão de hoje é a série também da Netflix, Lupin, porque é francês, mas a gente lê Lupin, que a gente é brasileirado mesmo. E é uma série com francesa, onde tem um... onde o... esqueci o nome dele. Ah, Omar Sy, ele que foi o primeiro negro a ganhar o César, que é tipo o Oscar francês, e ele está dando um show de atuação, como sempre, ele que ganhou esse César fazer os Intocáveis, que também é um filme massa. Ele é um ladrão e ele baseia os crimes dele num romance, num personagem de um romance francês do século XIX. É muito bem feito a série, o enredo é muito bom, a atuação é maravilhosa e eu acho que é a dica de hoje. Bom, eu vou na onda da Conceição Evaristo, eu hoje vou fundir um pouquinho e vou indicar uma literatura. O livro que eu vou indicar é Desde que o Samba é Samba, escrito pelo Paulo Lins, que conta a história de como o samba migrou ali da parte central do Rio de Janeiro para o Estácio e é a primeira geração de sambistas e malandros do Estácio. Então, apesar de parecer bastante histórico, o livro tem referências e bibliografia histórica. Ele é um romance, uma literatura muito fluida, muito fácil de ler e o Paulo Lins escreve absurdamente bem, já que ele escreveu o livro Cidade de Deus. Então, fica a dica, outra dica, se dá o livro Cidade de Deus, mas esse Desde que o Samba é Samba e vocês acham na internet por 15 reais. Então, é muito tranquilo também de ter acesso e é um livrão, gente, vale muito a pena ler. Vocês leem e um dia dá para ler esse livro em um pulozinho, assim? Eu vou fazer também uma indicação de um livro literário, Infanto Juvenil, Omobá, Histórias de Princesas, que é um livro que ele vai recontar mitos africanos, muitos dentro da tradição do Quito, e eles vão trazer essas diferentes formas do feminino, do ser feminino, com o objetivo de fortalecer essa personalidade meninas ao longo da vida delas em diferentes temporalidades. E é um livro muito interessante, importante para as crianças, adolescentes, e para a gente mesmo que trabalha em escola, poder indicar para os nossos alunos. Então, vamos lá, né? Que responsabilidade ler o poema da Conceição para a Conceição. Poema do velho ao jovem. Na face do velho, as rugas são letras, palavras escritas na carne, abecedário do viver. Na face do jovem, o frescor da pele e o brilho dos olhos são dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo e as falas silenciadas explodem. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam. E não há quem ponha um ponto final na história. Infinitas são as personagens. Vovó Calinda, Tia Mambene, Primo Sendó, Iata Puli, Menina Meká, Menino Cambi, Neide Dubrais, Cíntia Dalapa, Peter do Estácio, Cris Jacari, Mabel do Pelô, Cilde Manaíra e também de Santana e de Belô. E mais e mais e outras e outros. Nos olhos do jovem também o brilho de muitas histórias e não há quem ponha um ponto final no rap. É preciso eternizar as palavras da liberdade ainda e agora. Conceição Evaristo. Obrigada. É preciso eternizar as palavras da liberdade ainda e agora. Obrigada. Obrigada. Isso é bom trabalho para todos nós de saúde e se cuidem. Bem, eu queria agradecer ao Amilka, professora Amilka, nossa griô, professor Samir Baríndio, foi muito, muito, muito gratificante ouvi-la. Acho que a gente aprendeu muito, acho que o pessoal também que escuta o podcast vai aprender muito com a senhora. Eu acho que eu sempre, eu sou muito de uma filosofia que a gente tem que respeitar os meus velhos, tem que respeitar quem veio antes da gente, por isso que comecei pedindo a bênção. Então, a gente só pode agradecer a equipe do podcast Atalante com o Negro, só pode agradecer pelo prazer, pela honra de tê-la entrevistado, a ponte que o Amilka realizou para que isso fosse concretizado e muito a chá para a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo, gente. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.